Há algumas semanas eu vim aqui no sexto round falar sobre o caso de Jon Jones e como eu acreditava que nem mesmo uma situação tão extrema como essa fosse provocar mudanças no cenário como um todo e também no indivíduo. Desde então a pauta Jon Jones tem se mantido em voga e sido amplamente debatida tanto pela imprensa especializada quanto pelos fãs. Uma das observações mais fora da caixinha veio do ex-lutador e atual analista Chew Sonnen, que disse que a não demissão de Jon Jones era na verdade uma das melhores formas de puni-lo. O raciocínio faz sentido, embora também tenha os seus problemas. Segundo o Sonnen, caso o UFC dispensasse Jon Jones sumariamente, ele seria imediatamente contratado por outra organização, o que poderia sugerir alguma forma de incentivo ou até mesmo recompensa pelo seu comportamento. Pensando sob um ponto de vista extremamente prático e imediatista, é isso aí mesmo. Mas há também, claro, o aspecto institucional, no qual a falta de uma atitude também gera consequências. Mas enfim, seguindo em frente. Outra reação que também chamou atenção foi a da ex-campeã do UFC e atual detentora do cinturão do Belator, Cris Borg. No seu Twitter ela disse Um dos primeiros sinais de encefalopatia traumática crônica generalizada na NFL foi quando familiares próximos notaram mudanças violentas no comportamento de seus parentes. O MMA ainda é novo e ainda estamos descobrindo os efeitos de longo prazo da competição. Falando sobre o primeiro ponto, realmente, na metade da década de 2000, quando as consequências dos sucessivos traumas na cabeça de atletas da NFL, a liga de futebol americano, começou a ser levada mais a sério, o comportamento dos atletas acabou sendo realmente uma luz amarela. Mas também não foi o único. Ex-atletas com problemas cognitivos, expectativa de vida reduzida, entre outros fatores, chamaram a atenção de pesquisadores que se debruçaram para estudar a liga de futebol americano. Um movimento semelhante aconteceu também na WWE, a principal liga de pro-wrestling, ou telecat, como a gente conhece aqui no Brasil. Danos psicológicos, desvios comportamentais, comportamento autodestrutivo e etc foram identificados em vários atletas e levaram a um processo coletivo movido contra a empresa. A grande questão aí é que esse é um elemento que levou as pesquisas sobre a patologia e não uma relação de causa e efeito direta. A hipótese é muito boa e é até intuitivo acreditar que seja esse mesmo caso. Porém, é importante ressaltar que não há estudo significativo sobre o caso e nem mesmo um grande volume de trabalho sendo produzido nesse sentido. Uma das grandes dificuldades aí é que o CTI, que nos esportes de combate também é conhecido como demência pugilística, hoje em dia só pode ser diagnosticado com precisão caso o paciente venha a óbito, ou seja, isso dificulta muito as coisas. Mas considerando o quão novo são os estudos sobre a área e principalmente o quão novo é o MMA enquanto uma modalidade, a segunda parte da fala é precisa. É fundamental que haja estudo sobre a prática do MMA e as suas consequências a longo prazo em larga escala. Meu ponto aqui é que estabelecer essa relação antes disso pode acabar gerando consequências inesperadas. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer muito dura e é porque é. A violência doméstica não é um problema do UFC ou dos esportes, é um problema da sociedade como um todo. Os índices de violência doméstica são altíssimos ao redor do planeta. Segundo dados estarrecedores da Organização Mundial da Saúde, uma em cada três mulheres no mundo foi ou será sujeita à violência doméstica de alguma natureza ao longo da sua vida. Esses números, claro, variam muito de lugar para lugar e com base também em fatores socioculturais e econômicos. Mas é sempre importante salientar que o que se tem visto ultimamente, na verdade, é simplesmente a informação. É trazer isso à luz para que se possa, na verdade, combater essa realidade que infelizmente existe há séculos. Nós tivemos em um curtíssimo espaço de tempo três casos no UFC. O de John Jones, cometido logo após a sua indicação ao Hall da Fama. O do ex-campeão Chuck Liddell, que ainda segue com seus desdobramentos. E o de Luis Penha, que foi sumariamente demitido pela organização. Há outros exemplos, como o de Greg Hardy, que eu citei na resenha passada. O de Mike Perry, que é acusado por sua ex-esposa. E até o da ex-lutadora do UFC e atual pugilista do Bare Knuckle, Rachel Ostovich, que foi vítima de violência doméstica pelo seu ex-marido. Mas, como eu disse, até que haja evidências e estudos robustos que apontem nesse sentido, ou mesmo números que distoem de forma acentuada da média geral, essa associação pode acabar apenas servindo como um espantalho, desviando a atenção de outros problemas. Nessa semana, por exemplo, vimos John Jones lidando com alguma forma de consequência pelas suas ações em Las Vegas. O seu banimento temporário da sua equipe, a Jaxos MMA, pelo seu líder e treinador, Mike Winklejohn. A reação imediata de Jones foi desviar a atenção para o fato de se sentir traído por um amigo e mentor em um momento que considerava precisar de apoio. Como já disse da outra vez, eu acho importante que haja responsabilização individual também, até por parte da própria organização, e que ela faça isso por meio de políticas e práticas pré-estabelecidas. Algumas pessoas até comentaram que isso são assuntos diferentes, que a vida particular não tem nada a ver com a vida profissional. Mas aí vou ter que discordar. Colocando à parte todas as óbvias implicações éticas e morais envolvidas, e sendo extremamente prático, uma empresa, especialmente de capital aberto, como é o caso do UFC, deve satisfações aos seus acionistas e principalmente aos seus consumidores e público. As associações que faz, a imagem pública e a forma como lida com questões legais e criminais, é claro, também fazem parte desse escopo. E bom, é isso. Mais uma vez, estamos aqui com um assunto muito sério no vídeo, mostrando que quando é para brincar, a gente brinca, mas se precisar falar sério, a gente também toca na ferida. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Deixa também nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, a sua reflexão, o seu contraponto. Eu vou estar muito ansioso para poder acompanhar o que vocês estão dizendo sobre tudo isso. Se você não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros, você ajuda o canal a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês a camisetas exclusivas. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo do meu amigo Renato Rebelo. Valeu, um abraço e até mais!